Aquele que te guarda, não dorme, ele não dormiu, ele não dorme, e ele nunca dormirá. Em algum lugar, eu não sei onde, mas em algum lugar, esse Deus que te guarda, que não dormiu, não dorme, nunca dormirá, ele está agindo ao seu favor. Ele está usando a boca de alguém, para falar bem ao teu respeito, se prepare porque, a mensagem vai chegar, o telefone vai tocar, o e-mail vai chegar, a notícia vai chegar. Será notícia boa, não vai ser notícia ruim não, vai ser notícia boa. O Deus de José está vivo, José estava dentro da prisão, aproximadamente dois anos naquela situação. Até que um dia, o faraó sonha um sonho, ninguém consegue decifrar esse sonho. O chefe dos copeiros, começa a dizer sobre José, a falar sobre José, ao ponto que o faraó manda chamar José. José, manda chamar José lá dentro da prisão, José agora, está na presença do rei, é usado por Deus, e naquele dia, o faraó o constitui como governador, ali naquele lugar. Talvez você não acredita mais nessas coisas. Eu sei, os tempos são difíceis. E uma certa vez, Jesus diz, porventura, quando vier, o filho do homem, achará fé na terra. O que eu tenho observado, o que eu tenho visto, é que a fé de muita gente tem se esvaído. Muita gente tem perdido a fé, a esperança. Mas não aceite fazer parte deste grupo. Não perca a sua fé. Não perca. Talvez você esteja decepcionada, frustrada, decepcionada, talvez até com Deus. Talvez você esteja frustrada, decepcionada, decepcionado com promessas que te disseram e não se cumpriram. Não perca a sua fé. Eu não sou diferente de você. Eu também já recebi muitas promessas que não se cumpriram na minha vida. Eu também já me decepcionei, me frustrei. Mas se não aconteceu, amém. Se acontecer, amém também. Todas as vezes que eu recebo uma promessa, eu enxergo por esse lado. Não perca a sua fé. Não perca. Eu estava sentado aqui. O Espírito Santo de Deus, ele trouxe fortemente isto no meu coração. Que em algum lugar, em algum lugar, eu não sei aonde. Deus está usando a boca de alguém. Oito e vinte e sete da manhã. É a hora que eu estou transmitindo essa mensagem. E o Espírito de Deus ainda me diz mais. A hora que você assistir esse vídeo, saiba que oito e vinte e sete da manhã. Em algum lugar, Deus Todo-Poderoso. Ele usou a boca de alguém. Para falar bem ao teu respeito. Existem pessoas que falam mal da gente, sim. Mas também existem pessoas usadas por Deus para falar bem. Existem pessoas que não querem ver você sendo próspero, abençoado, crescendo, conquistando, sendo promovido. Mas existem muitas pessoas que são usadas por Deus para contribuir para o seu crescimento, para a sua promoção, para a sua prosperidade. Existem, sim, pessoas más, mas também existem pessoas boas. Existem pessoas que vivem em trevas, mas também existem pessoas que andam na luz. Existem pessoas usadas pelo inimigo, mas também existem pessoas usadas por Deus. E nesse exato momento, oito e vinte e sete da manhã. Deus está usando em algum lugar, a boca de alguém, para falar bem ao teu respeito. E a mensagem vai chegar. O telefone vai tocar. Notícias chegarão. Serão notícias boas. A mensagem vai ser mensagem boa. Aleluia! Se eu fosse você, eu levantava, era as duas mãozonas lá em cima, para dar glória a Deus. Você não foi abandonada, minha irmã. Você não foi abandonado, não. Não foi. Aleluia! Oh, glória! Deus nunca te deixou sozinho. Deus nunca te deixou sozinha. Ele tem visto o que você tem passado. Deus tem visto. As suas aflições têm chegado até a Deus. Aleluia! José estava há dois anos ali, naquela prisão. Quem olhasse de fora, dizia que iria acabar ali. Que iria a história acabar ali, dentro daquela prisão. Que ele iria, sabe, desaparecer dentro daquela prisão. Alguém está olhando para você e está achando que você vai se acabar nessa situação. Alguém está olhando para você e está dizendo que você vai acabar assim. Vai terminar assim. Mas não vai acabar assim, não. Não vai terminar assim, não. Deus está agindo em algum lugar. Está usando boca de pessoas. Está movendo ao teu favor. Para que o propósito dele seja realizado na tua vida. O propósito de Deus nunca foi que José vivesse e se acabasse dentro da prisão. Nunca. 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 O propósito de Deus nunca foi que José vivesse para o resto da vida na condição de escravo. José passou um período na condição de escravo. Ele passou um período dentro da prisão. Foi o processo. Eu quero lhe dizer no dia chamado hoje. Aleluia. Oh glória. Oh Deus poderoso. Foi Deus que te trouxe aqui. Para lhe dizer que o propósito dele. Nunca foi você estar nessa situação. Que o propósito dele nunca foi que você estivesse neste. Nesta situação que você está passando. Ei. Isso é só um processo. O propósito que Deus tem na tua vida. A vontade de Deus para a tua vida. Você nem imagina. É algo que nunca chegou nos teus pensamentos. É algo que nunca chegou ao teu coração. É muito maior do que o que você sonhou. Do que o que você planejou. Deus é um Deus grande. Moça. O que você está vivendo hoje. Aonde você está vivendo hoje. Na posição que você está vivendo hoje. Na posição que você se encontra. Não determina o seu futuro. Não. Não. Talvez você hoje acordou. Achando que você vai viver para o resto da vida. Nesta situação. Talvez você hoje acordou achando que você vai passar o resto da sua vida. Passando por isto. Talvez hoje você acordou achando que você vai se acabar aí. Talvez por tanto ouvir isso. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você não vai acabar aí de jeito nenhum. Você não vai se acabar dessa forma não. Deus tem uma história de honra para você. Deus tem um tempo novo. Uma página nova. Algo novo Deus tem para a tua vida. Aleluia. Não será uma história de desonra. Você pode ter passado por algumas fases. Que trouxe vergonha. Olha só. José está dentro da prisão. Na condição de escravo. Primeiro. Segundo. Com fama de estrupador. Meu Deus. Isso era uma vergonha muito grande. Que desgosto. Mas Deus mudou. A sua história. Oh, aleluia. Deus vai mudar a sua história. Só você que crê. Diga, eu creio. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Deus vai mudar a sua história. O憧 assim. O憧 assim. O憧 assim. O憧 assim. Sim, Deus. O憧 assim. Tu és o maior. Exaltado sobre tudo e sobre todos. Tu és Deus todo poderoso. onipotente, grande, maravilhoso o Senhor ele é maior ele é grande, ele é maravilhoso aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia quem um dia riu de você quem um dia te julgou pelo seu momento porque ali no Egito muita gente julgava José por não saber da verdade muita gente julgava como muita gente julgou tantas pessoas na palavra na história da Bíblia quem um dia te julgou te condenou, te setenciou aleluia vai ter que ver a mão de Deus entrando aí onde você está oh glória eu vejo pelos olhos da fé irmão meus lindos eu vejo pelos olhos da fé a mão de Deus entrando em um lugar escuro e tirando de lá uma pessoa aleluia quem um dia julgou, criticou, setenciou, zombou, sorriu vai ter que ver Deus levantando restaurando refazendo aleluia vai ter que ver alguém recomeçando oh glória vai ter que ver vai ter que ver recomeçando de novo vai ter que ver vai ter que ver florescendo de novo vai ter que ver sorrindo de novo vai ter que ver vivendo um tempo novo há um tempo novo há uma nova oportunidade oh glória há uma nova oportunidade de Deus para a vida de alguém nesta manhã há um novo tempo de Deus para alguém nesta manhã aleluia eu vou falar de novo há um tempo de Deus há um tempo novo aleluia para a vida de alguém nesta manhã a glória de Deus entra dentro de um lugar escuro eu vejo a virtude descendo e entrando em algum lugar escuro o Senhor está resgatando a alma de alguém do lama sal do lodo da vergonha o Senhor vai devolver a honra para alguém o Senhor vai devolver aleluia o respeito pessoas vão respeitar alguém aqui nesta live pessoas vão voltar a respeitar alguém aleluia Deus é poderoso Ele é justo Ele é maravilhoso oh aleluia aleluia receba esta palavra em nome de Jesus que Deus te abençoe fique na paz e um ótimo dia ele é um ótimo dia e um ótimo dia